Os Chapéus de Palha são uma tripulação bem diversificada. Lá a gente tem rena falante, espadachim, atirador, ciborgue e até mesmo um deus. Só que, dentre todos os 10 tripulantes do Chapéu de Palha, você sabe me dizer quais são os poderes de cada um deles? Se tá afim de descobrir, bora lá que nesse vídeo eu vou te mostrar todas as formas e poderes que cada um dos membros do Chapéu de Palha possui. Desde poderes, transformações, tudo que tiver. Vem comigo! Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E galera, os poderes de cada um dos Chapéus de Palha são bem variados. Afinal, o Luffy já não é mais aquele moleque lá que subiu num bote pra recrutar companheiros pra navegar ao lado. Pois atualmente, o jovem Monk de Luffy alcançou poderes tão assustadores que ele acabou se tornando um dos seres mais fortes de todo esse mundo. Se tornando até mesmo um Yonkou. E isso não vale só apenas para ele, galera. Pois todos os triplantes do Chapéu de Palha receberam diversos aumentos em seus níveis de poderes que fizeram deles os comandantes mais fortes dentre os mares de One Piece. Portanto, no vídeo de hoje eu vou analisar com vocês os poderes de cada um dos membros do Chapéu de Palha. Desde quando eles ainda estavam iniciando sua jornada com o Luffy até os dias atuais da Guerra de Wano, pós-Guerra de Wano. Onde cada um deles recebeu um aprimoramento de poder fora do normal. Por esse motivo, para conhecer os poderes do Luffy e dos seus companheiros, é claro que você tem que disparar o seu Gomu Gomu no Pistol, aquele bem dado no like. Já dispara aquele socão no like? Pois o like é muito simples, mas me ajuda muito. Ajuda eu trazer mais vídeos de One Piece aqui pro canal. E o YouTube entende que você está gostando dos vídeos de One Piece. Então já deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos que lançarmos. Estamos lançando um vídeo de One Piece por semana. Então você não quer perder, né? Então se inscreve aí. Tony Tony Chopper A princípio, o Chopper era uma rena assim como outras. Uma rena normal. Mas por ter uma característica única em seu nariz, que no caso era azul, ele acabou não sendo bem aceito entre as outras renas. Chegando até mesmo a ser rejeitado pelos seus próprios pais. Até que certo dia, a jovem rena Chopper acabou comendo de uma forma acidental a Hito Hito no Mi, a fruta do humano. Uma fruta que dá ao usuário a capacidade de se transformar na raça humana. Com isso, o Chopper, que antes era uma rena, agora pode ganhar uma inteligência humana. O que permitiu que ele compreendesse e falasse a língua dos humanos. Aliás, galera, fica a pergunta aí. E se o humano ingerisse a fruta do humano? O que será que aconteceria com ele? Será que ele ficaria um humano ao quadrado? Um humano com quatro mãos e quatro pernas? Ou será, sei lá o que? Comente aí a teoria de vocês. Bom, o outro já foi questionado sobre isso. E em resposta, ele disse que o ser humano ficaria ainda mais inteligente caso adquirisse essa fruta. Bem legal, né? Mas enfim, além de ganhar uma inteligência que nenhum animal jamais teria, o Chopper consegue atingir três formas diferentes. A primeira delas é o Walk Point, o modo andante do Chopper. Essa é basicamente a forma original dele, onde o Chopper permanece em seu corpo de rena, capaz de andar como um quadrúpede e também mantém os chifres característicos de uma rena. A segunda é a Brain Point, que também pode ser considerada uma forma híbrida. Essa é basicamente aquela forma pequena do Chopper onde ele se mantém, a forma normal que estamos acostumados. O grande diferencial dela é que o Chopper consegue pensar igual a um humano e possui ao mesmo tempo a sensibilidade de uma rena, o que acaba mesclando as duas principais características de um humano e de uma rena, tudo em um só lugar. Uma forma híbrida mesmo. Por último, ele também ganha a Helve Ponte, a sua transformação completa de humano, onde o Chopper recebe um corpo alto e forte, similar ao de um humano. Só que, além dessas, ele também adquiriu outras formas e transformações graças a Rambrol Ball, as pílulas criadas por ele, que dão a ele a capacidade de alcançar diferentes formas. Entre elas, nós temos a Jump Point, que concede a ele pernas humanas, que é capaz de pular a longas alturas. Também temos a Arm Point, que permite ele inflar os músculos, aumentando ainda mais eles, e ficando ainda mais forte. E ele também consegue usar a Horn Point, fazendo com que seus chifres fiquem ainda maiores. Outra forma interessante é a Guard Point, que dá ao pequeno Chopper a capacidade de crescer o pelo de forma por completo, para se proteger como uma espécie de escudo pelo ovo. Fica uma bola de pelo mesmo. E sem dúvidas, a forma mais forte do Chopper é a sua Monster Point, que dá a ele a sua característica monstruosa, e uma aparência monstruosa e super poderosa, que demonstrou ser superior às habilidades de um membro da Sip-9. O Chopper fica numa forma gigante, aumentando muito o seu tamanho. A princípio, ele perdia todo o controle nessa forma, e fica meio pinel da cabeça. Mas após passar dois anos estudando sobre suas pílulas, ele desenvolveu uma Rumble Ball, que lhe permitiu manter o controle enquanto estivesse se transformando. Nami Diferente da maioria dos tripulantes do Chapéu de Palha, a Nami não possuía nenhuma habilidade fora do comum. Só que mesmo assim, ela melhorou consideravelmente suas habilidades furtivas. Pois desde a infância, ela dedicou a vida para roubar piratas perigosos. Uma tarefa que envolve coragem e muita agilidade. Um pouquinho de malandragem, né? Então, com toda essa experiência, ela adquiriu um aumento interessante em suas capacidades físicas, aumentando a sua velocidade e força, que bate de frente com os soldados treinados da marinha. Não é nada fora do comum, mas é algo muito forte comparado a pessoas normais. Mas seu grande aprimoramento de poder veio quando ela recebeu sua primeira arma, o bastão climático. Esse bastão foi criado por o Sop. E talvez você se pergunte como ele conseguiu uma arma tão forte como essa, né? Bom, na verdade, o Sop em nenhum momento criou esse bastão para ser utilizado em batalha. Pois a função dele era apenas para gerar entretenimento e fazer o pessoal rir com as bolinhas que ele fizesse. Porém, quando a Nami se apossou dessa arma, ela usou da sua criatividade para tornar esse bastão de brinquedo em uma arma que lhe ajudaria em todos os combates. Essa arma concede a Nami o poder de manipular o clima ao redor. Ela consegue isso graças às bolinhas projetadas a partir do seu bastão, que acabam dando a ela uma gama de poderes muito grandes. Como, por exemplo, a Nami é capaz de gerar bolhas de calor e de frio que inferem danos em seus inimigos. Fora que ela consegue implementar um campo elétrico dentro da sua bolha que também infere danos aos seus adversários quando atingido. E quando ela faz a junção de todas as suas bolhas de frio, calor e eletricidade, a Nami provoca uma intensa rajada de vento. E também vale ressaltar que durante o time skip de dois anos, a Nami dedicou todo o seu treinamento para estudar sobre o clima, o que possibilitou ela aprimorar o seu bastão e também utilizar novas habilidades climáticas. Porém, seu maior up de poder veio após o arco do país de Wano, onde a Nami se tornou a dona de Zeus, uma nuvem criada a partir da alma da Big Mom, que inclusive só era a mulher mais forte do mundo graças aos poderes do Zeus e de seus outros ajudantes, podemos dizer assim. Assim que a Nami se apossou de Zeus, ele se uniu ao seu bastão, o que acabou permitindo que ambos produzissem rajadas de raio tão fortes que demonstraram ser capazes de derrotar até mesmo uma Tobirou. Um feito incrível, principalmente para a Nami, galera. Brook. Só de olhar para o Brook, a gente já sabe que ele não é um cara normal, né? Porém, mesmo sem desse esqueleto enorme, o Brook detém de diversas habilidades, pois ele atua como um pirata desde os tempos em que Gold Roger era um mero novato na pirataria. Então, com toda essa experiência, ele se tornou um exímio espadachim, tornando-se capaz de rivalizar por alguns instantes com o cadáver do lendário samurai Ryuma. E ele também é usuário de uma fruta, sendo esta a Yomi Yomi no Mi, a fruta da ressurreição que dá ao Brook a capacidade de voltar à vida após a sua morte. O poder de ressurreição dessa fruta é tão grande que ela permite que o Brook viva tranquilamente mesmo sem possuir órgãos ou os músculos, sendo que a única coisa que mantém sua carcaça viva são seus ossos. Já após o timeskip, Brook desenvolveu uma habilidade muito eficiente, a partir dos poderes da sua fruta, onde ele consegue tirar a alma do seu corpo para viajar livremente para uma espécie de fantasma. Fora que, com a junção das suas técnicas de espada com os poderes da sua fruta, Brook consegue freir golpes que congelam o sangue do seu adversário. Além disso, já que ele é um músico, o Brook consegue criar notas musicais que fazem seus adversários pegarem no sono. Também a gente tem que mencionar que, por alguns instantes, ele conseguiu bater de frente com a Big Mom. Lógico que a Big Mom venceu ele, né, galera? Mas o bichão não arregou o pé, não. Ele foi para cima e meio que bateu de frente, sim. Frank Quando era só um mero humano, Frank já demonstrava ser um cara bem forte, visto que ele conseguiu sobreviver após um impacto direto com o trem. Depois disso, ele reconstruiu todo o seu corpo com partes robóticas e cibernéticas, tornando-se, assim, um ciborgue por completo. E a variedade de coisas que ele pode fazer são absurdas, galera. Pois Frank consegue fazer de tudo, desde mudar a forma do seu cabelo, até atirar rifles com seus punhos. Isso acontece porque o corpo dele é composto por diversas armas, como canhões e rifles, que são usados para atirar nos inimigos. Fora que, por ser um robô, ele possui uma força e resistência sobre-humana, mostrando ser capaz de suportar até mesmo tiros de balas e ataques muito potentes. E ele também tem uma forma melhorada de seus poderes, que no caso é o Frank Shogun. O robô criado por ele, que é utilizado em batalhas mais longas. Esse robôzinho simplesmente potencializa todos os poderes que ele já possui normalmente. Por isso, ele fica com o poder de luta, que supera até mesmo os poderes de integrantes de Onkou, como, por exemplo, os Tobirou. Galera, os raios que ele dispara são muito poderosos, visto que foi baseado na mesma tecnologia dos pacifistas. O SOP Seguindo, nós temos o Deus Usopp. Um homem que busca se tornar um bravo guerreiro do mar. Apesar de sempre ser subestimado, o SOP é sem dúvida um dos integrantes mais importantes do Chapéu de Palha, pois ele conta com uma das melhores miras em toda a obra. Pois como foi visto no arco de Enes Lobby, ele foi capaz de acertar um alvo mesmo estando a quilômetros de distância. Outra coisa que vale a pena ser mencionada é que ele também é muito inteligente em combate. Um exemplo claro disso foi na sua luta contra o Luffy, onde ele se preparou totalmente para a batalha e chegou bem perto de vencer, mesmo o Luffy sendo muito mais forte que ele. E com toda a sua genialidade, o SOP também consegue criar inúmeras armas, como por exemplo o seu Kabuto, que é o estilingue utilizado por ele em seus combates. Fora que ele também projeta inúmeras armas para serem atiradas nesse estilingue. Entre armas, o SOP também consegue atirar balas feitas de explosões para atordoar os inimigos. E também em seu arsenal, ele tem bombas de plantas que, quando disparadas, acertam o inimigo e os neutralizam. Fora que tem várias diversidades de plantas. Plantas carnívoras que agarram os inimigos, plantas que soltam o pólen, enfim, vários tipos. Só que de todas essas habilidades, a sua principal é o Haki da Observação. Ele despertou essa habilidade de forma inconsciente e indesurosa, onde ele conseguiu utilizar o Haki para avistar o seu alvo, mesmo estando em uma posição invisível a olho nu, estando muito longe dele. E olha, a gente quer ver mais ele utilizando o Haki da Observação, né galera? Espero que ele domine essa habilidade com muita eficiência. Niko Robin Em questão de força física, a Robin não é uma das pessoas mais fortes do banco. Mas quando ela usa os poderes da Hana Hana no Mi, a fruta das flores, essa mulher vira o demônio em pessoa. Literalmente. Os poderes da Sakuma no Mi, a Robin consegue projetar uma quantidade enorme de braços ou pernas a partir de qualquer coisa, objeto ou pessoa. Já após o Time Skipper, a Robin aprimorou suas habilidades com essa fruta e conseguiu invocar partes gigantes dos seus membros. Fora que ela também aprendeu a fazer clones a partir dos poderes da sua Akuma no Mi. Já no Arco de Pais do Ano, Robin demonstrou seu auge de poder de luta quando despertou sua transformação final, a Demon Fleur. Nessa forma, a Robin atinge uma aparência gigante e bem maligna. Essa forma também demonstrou ser tão forte que conseguiu estrangular a Black Maria sem maiores dificuldades. E olha que ela era uma das mulheres mais fortes do mundo, Jinbe. Adianta nós temos o cavaleiro Jinbe, o tritão mais forte desse mundo. Por ser um homem peixe, ele já é 10 vezes mais forte e resistente do que qualquer humano comum. Fora que foi dito uma vez que ele lutava de igual para igual com Ace, enquanto ainda era usuário da mera Mera no Mi. A resistência do Jinbe é tão absurda que ele foi uma das poucas pessoas que conseguiram resistir a torturas de Impeldao, sem nem ao menos reclamar da dor. Outro grande feito de resistência foi durante Marilyn Ford, onde o tritão saiu vivo mesmo após ser perfurado por um ataque concentrado de magma do almirante Akainu. E além de todas essas capacidades sobre-humanas, Jinbe também é especialista no Karate Tritão, que é o estilo de luta padrão dos homens peixe. Essas técnicas avançadas de luta permitem que ele prevê os golpes dos inimigos e também de potencializar cada golpe feito. E olha que ele faz isso tudo em solo terrestre, porque se a luta for debaixo d'água, pode ter certeza que ninguém é capaz de bater de frente com esse homem peixe, pois ele fica muito mais forte embaixo d'água. Vim Smoke Sandy Esse mero cozinheiro se trata de um homem que prefere lutar com os pés porque valoriza os punhos. Isso que sim que é seguir os seus ideais, né? Sendo assim, o Sanji se tornou um mestre no estilo de combate com os pés, onde ele utiliza toda a sua força concentrada nas pernas para acabar de vez com seus inimigos. Já durante seu treino com o Ivankov, ele conseguiu utilizar o Skywalk, uma técnica que lhe permite chutar o ar para saltar em grandes alturas e também para aumentar a sua velocidade enquanto não estiver no chão. Também valeu assaltar que o seu Jabre Jumple, uma das técnicas mais poderosas do Sanji, onde ele consegue aquecer a perna acrescentando um calor extremo ao impacto dos seus chutes e sair até mesmo o fogo da perna dele, é um dos seus golpes mais fortes. Então devido a alta temperatura do seu corpo e dos seus chutes, ele consegue produzir um fogo que queima os inimigos com um golpe só. Já recentemente, o Sanji tem um dos seus maiores aumentos de poder de luta, onde ele despertou o seu fator de linhagem. Esse poder só pode ser adquirido por meio de modificações corporais, que no caso da família do Sanji, todos os seus irmãos tiveram uma modificação para que o seu corpo alcançasse uma força sobre-humana. Eles são super-humanos, e todos os seus irmãos tiveram essa modificação. Porém, o Sanji só veio despertar esse poder depois de adulto, durante o arco do País de Wano. E dessa forma, o Sanji vira um completo monstro, galera, pois ele foi capaz de tancar um golpe a queima-roupa de espada do Queen, bem no meio da cara, como se não fosse nada. Fora que ele também chutou o próprio Queen para as nuvens, como se ele estivesse chutando uma bola de futebol. E certamente que o Queen pesa algumas toneladas, né? Então é um feito incrível para chutar o Queen a essas alturas, né? Então pode anotar, galera, Daqui para frente, o Sanji vai demonstrar um poder de luta cada vez mais absurdo, graças ao seu fator de linhagem. Roronoa Zoro Zoro é centro de dúvidas, um dos espadachins mais fortes do mundo atualmente. E isso não é um por acaso não, galera, pois desde criança, é possível notarmos que Roronoa sempre foi alguém muito disciplinado e consistente em seus treinamentos. Geralmente seus treinos sempre foram bem pesados, onde ele levava seu corpo aos limites, para alcançar um poder ainda maior. E galera, isso acontece até os dias atuais, pois ele ainda mantém sua série de treinos intensos, que visam o ganho de força muscular, onde ele quer ficar cada vez mais forte. Devido a isso tudo, Zoro alcançou uma força bruta tão grande, que ele conseguiu se tornar capaz de erguer monumentos enormes. Já quando ele coloca as suas espadas nas mãos e na boca, esse carinha vira um completo monstro. Pois por ter uma força absurda, somada a ser um incrível manejo de espadas, Zoro consegue cortar o aço e até mesmo rochas colossais de uma forma bem tranquila. Além de já ter toda essa força descomunal, o Zoro tem algumas técnicas únicas dos espadachins, pois usando suas espadas, Zoro é capaz de cortar o ar para fazer com que ele atire uma rajada de longa distância nos inimigos. Fora que ele também tem outras técnicas únicas que nunca foram demonstradas por outra pessoa na obra. Como por exemplo, ele é capaz de aumentar o tamanho de seus bíceps instantaneamente. Monkey D. Luffy. Passando agora para o nosso querido capitão e líder do bando, a gente vai falar dos poderes dele, do Luffy. Por ser usuário da Hito Hito no Mi, o Luffy detende um corpo completo de borracha, que dá a ele uma resistência tão grande que apenas cortes ou golpes com o Haki fazem ele sofrer danos. Com esse corpo de borracha, ele consegue esticar qualquer parte do seu corpo. E essa habilidade é muito utilizada por ele para infringir golpes em seus inimigos com uma força e velocidade fora do comum. O Luffy também demonstrou ser muito inteligente quando ele alcançou diferentes formas da sua fruta. Por exemplo, ao bombear o sangue do seu corpo, o Luffy consegue mais nutrientes e oxigênio de uma forma muito mais rápida, o que lhe acaba concedendo a transformação da segunda marcha. Uma forma muito mais rápida e poderosa que a sua forma padrão. Outra grande forma que ele ganha a partir da sua criatividade com a fruta é a terceira marcha, onde nela, o Luffy sopra um de seus dedos para que os ossos de seus punhos inflem em um tamanho tão grande que ele consegue até mesmo destruir edifícios com apenas um golpe. Já na quarta marcha, o Luffy alcança uma força e velocidade acima de todas as suas outras formas. Onde nessa ocasião, ele sopra seus músculos revestidos com o haki até que eles fiquem inflados. Com isso, o Luffy aumenta muito seu poder de luta. Além dessas, o Luffy também tem uma transformação mais forte, a quinta marcha. Para alcançá-la, é necessário que o coração do Luffy siga os batimentos cardíacos chamados de tambores da libertação. E em seguida, ele atinge uma forma tão grande que a natureza de sua borracha só se limita à sua própria imaginação. Essa transformação também lhe dá os poderes do despertar da sua fruta, onde o Luffy consegue transformar as coisas de sua volta em borracha. E agora vamos falar da sexta marcha do Luffy, a marcha ré. Brincadeira, galera. Não tem essa não. Mas podemos chamar ela de marcha do like? Vamos lá. O Luffy desperta o poder do like. E você também pode despertar esse poder. Com o like você me ajuda a trazer mais vídeos de One Piece. Então já aproveita, desperta o poder da inscrição com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E já clica nos 10 vídeos que estão passando na tela. Um deles são todos os poderes do Luffy. Nesse vídeo, eu detalho cada um dos poderes. E também tem todos os poderes do Zoro. Confere esse vídeo que eu garanto que você vai curtir. Isso também está detalhadinho. Valeu por chegar até aqui e eu te vejo nesses dois vídeos.